Olá pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim e que a parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando e se faça presente na vida e no lado de cada um de vocês e que Deus os conceda um dia muito, 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 muito abençoado mesmo, tá gente? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha dobradinha, esse prato nordestino delicioso, maravilhoso, gente. Então eu vou te mostrar como é que eu faço, se eu aconselho a fazer do mesmo modo, porque é logo divina. Nós vamos utilizar na nossa dobradinha um quilo de bucho bovinho, esse bucho eu já lavei, olha gente, limpei todinho, cortei em tirinhas, tá? Refoguei ele com cebola, alho, púrcuma, tempero, você refogue ele com os temperos secos que você quiser e agora eu vou colocar ele na pressão para ele cozinhar e ficar bem molinho, tá? Para fazermos a nossa dobradinha. Também você vai precisar de meio quilo de feijão branco. Eu prefiro fazer com feijão de corda, porque com feijão de corda fica maravilhoso, fica bem mais gostoso, na minha opinião. E vou utilizar também 300 gramas de linguiça calabresa, tá gente? Então, vamos lá para nós fazermos a nossa dobradinha. Às vezes o pessoal utiliza só o bucho, eu prefiro colocar, sair um pouco do tradicionalismo e colocar um pouco de calabresa, porque essa dobradinha fica divina, tá gente? Então, eu vou colocar esse bucho para cozinhar e depois volto para mostrar para vocês o ponto que esse bucho bovino tem que ficar, tá gente? Gente, olha o nosso bucho de fazer a nossa dobradinha, como ele está bem molinho, tá gente? Gente, olha, você cozinha, deixa ele assim, ó, bem molinho. Então, eu vou reservar esse bucho e vou colocar o feijão e a linguiça agora para cozinhar, tá gente? Gente, olha, coloquei aqui na panela, reservei o nosso bucho, agora eu coloquei aqui na minha panela o meio quilo de feijão, de feijão de corda, ó, como eu disse a vocês, eu prefiro fazer com feijão de corda do que com feijão branco, tá gente? Gente, olha, coloquei o meio quilo de feijão de corda e 300 gramas, na verdade, deu 350 essas calabresas. Cortei duas calabresas, olha, gente, para nós fazermos a nossa dobradinha, tá? Gente, olha o resultado da nossa dobradinha. Coloquei o feijão de corda, olha, junto com a linguiça para cozinhar na pressão. Você deixa ele um pouquinho durinho assim, ó, que ele está meio durinho, que não está aquele feijão muito mole. E agora você acrescenta um tomate, uma cebola roxa, uma cebola branca. E aí nós vamos deixar esse feijão ferver. Vou colocar uma pitadinha de sal, porque eu observei que o feijão está um pouquinho em sorso. Você vai experimentando, na medida que você for, que for cozinhando, você vai experimentando, tá? Coloquei, gente, as cebolas. Lembrando que no nosso, nesse bucho, ó, está bem molinho. E nesse bucho eu já tinha colocado cebola, alho, já tinha refogado, né? Agora eu vou acrescentar, olha, pimentão, cebolinha e coenho. Você, esse tempero é a gosto, você tempera do seu jeito. Esse é o jeito que eu faço, tá? Então, você faz do teu jeito, tá, gente? Mas não deixa de fazer essa dobradinha, menino, porque, gente, essa dobradinha é tudo de bom. Olha só. Então, eu vou esperar passar mais uns três minutinhos aqui, para que esse tempero se misture no meio dessa nossa dobradinha, porque ela é, ó, tudo de bom. Olha para isso, gente. Então, faz essa dobradinha aí, se delicia junto com a tua família, porque você não vai se arrepender, tá, gente? Porque eu vou ficando por aqui, esperando essa dobradinha, esses temperos, cozinhar aqui, que é cerca de 12 minutinhos, tá, gente? E vou me deliciar junto com a minha família. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita do dia de hoje, porque eu vou ficando com essa maravilha por aqui, ó, esperando mais 12 minutinhos para me deliciar junto com a minha família, porque essa dobradinha, gente, ela é tudo de bom. Então, obrigada por assistir os vídeos, por curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau!